Fala galera, beleza? Al na área e sejam bem-vindos a parte 10 da nossa incrível gameplay de Plains of War Zomps. Vamos lá, nós ganhamos ali, ele pede no último episódio e vamos seguir com a piscina. Al, você tem uma piscina. Vamos lá, tá falando que os zumbis podem atacar pela parte da frente do jardim. E eu tenho que defender tudo aqui, é isso aí. Em resumo é, eles vão me atacar pela frente, vão me atacar pela piscina, vão me atacar. E dos lados, Al, você vai te perder, Al. Por quê, cara? Não perca. Tudo bem, galera, estamos preparados para esse episódio. Onde, será que o Al perde? Não perder ele, não. A diferença aqui, galera, nesse daqui da piscina, é que... Está de dia, o girassol, ele dá muito sal e cai sol também, o que é maravilhoso. Infelizmente, nós vamos perder os cogumelos, que são plantas gratuitas que atacam zumbis. O que nos torna a gameplay um pouquinho mais difícil. Quer dizer, para vocês aqui também não vai ter tanta dificuldade aqui não, porque vai ser tranquilo. Al, alunos ganham de qualquer forma. Garanto para vocês que aqui habilidades branje e com o comentário de vocês, o like poderoso, aqui aumenta até a força das plantas. Bom, aqui, nesse primeiro, eu sempre quero ganhar recurso. Nós aqui até me lembramos sobrevivência infinita, galera. Sobrevivência infinita. Estou fazendo aqui hype, mas... Vou caprichar muito, hein? Vocês vão ver, vai ficar maravilhoso. Vai ficar incrível. Já vamos soltar na espada Pra vocês Eu estou com planes vs homens Batalha de É um novo Planets incrível Maravilhoso Que é totalmente diferente do planeta normal É inacreditável Eu já estou baixando aqui Estou instando no meu computador E nós vamos jogar Já vai ter vídeo dele Vamos pensar aqui Deixa nos comentários aí Quando vocês já querem ver o vídeo desse novo Planets Novo, 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 não é É assim, mas o mais atual, né Vamos dizer assim, galera É o mais atual dos Planets E o gráfico é fenomenal Claro, a gameplay é totalmente diferente Da qual nós estamos acostumados, né Então não tem como negar É outro Planets, é outro estilo, é outro tudo Eu gosto bastante de estratégia, claro Mas eu acho que é bem válido A gente testar esse Planets e jogar junto E literalmente, né É online, né Não acredito que dá pra gente jogar junto aqui Assim, vocês deixando um comentário Assim, o nick de vocês Alguma coisinha Não sei, a gente dá um jeito Quem sabe jogar ao vivo e tal Eu particularmente Eu não sei jogar ainda Mas eu vou aprender Garanto pra vocês que eu vou treinar E quem sabe ficar habilidoso Vamos ver, né Sim, tudo depende Vamos analisar como é que dá pra ser feito Claro Mas deve ser bem possível Mas olha que tela linda Olha que tela tranquila Três minutinhos, ó E já tá tudo conquistado aqui Basicamente, se eu não quiser assim Tá tudo já feito, né Então, vamos que vamos Porque O que a gente ganha de uma maneira fácil Olha, ele tá com o patinho Gente, que bonitinho O zumbi com o patinho É, mas eu vou te derrotar as zumbias E mesmo assim, você vai perder Ah, eu acho que assim eu já ganhei, ó Sinceramente, não tem muita dificuldade Eu vou dar uma acelerada aqui Pra usar pra ganhar mais rápido Pra... Vou ganhar tempo, né Nossa, apesar que nós estamos Pegando muitas plantas novas Pegando tudo, tá Daqui a pouco eu vou ter mais um slot Eu vou pegar um slot Pra apelar, né Aí fica tudo mais tranquilo Nossa E eu vou focar bastante Em plantas de destruição Pra acabar com os zumbis O mais rápido possível, ó Acabou que na água Ficou mais forte a nossa defesa Assim Poderia ter vindo um número grande De zumbis lá Então, ó Ajudou bastante Já peguei ali mais moedinhas Só faltou uma fileirinha ali, ó Pra destruir o... Hum, cinquenta sóis Falta Putz, não Por favor Consegui Ok Ah, foi muito fácil Foi muito fácil Foi muito fácil Um chuchu Um chuchu Um chuchu Eu tava pensando nessa planta Porque Ele é incrível Tipo, ele é de graça Quase Não custa quase nada Assim Nossa, é baratinho É... Se você souber utilizá-lo Da maneira certa Você destrói tudo Fica tudo mais tranquilo Nossa, é super de boa Super... A prova Vamos lá Então, ganhamos o chuchu E vamos para a próxima tela A partir da piscina Hum... Será que vamos ganhar? Pessoal Aqui, ó Vamos seguir assim Na mesma estratégia Só que nessa vez Na verdade Vai ter o chuchu E não vamos ter defesa De pedra Porque eu acho Que não tem necessidade Aqui a gente vai tratar Como a melhor defesa A bom ataque E vai ser isso Se bem que Se bem que O nosso poder De defensiva Aqui tá alto A dispara Ervilha dupla Ela tem um dano Muito alto Nossa, tá muito fácil Gente Quando sai De um gameplay De noite Pra de dia É... É totalmente Diferente Porque vem o sol Aqui fica caindo A cada período de tempo Já aumenta a 25 Já o girassol Ele já por si Ele já dá bastante Né? Porque a gente tava Economizando Pegando o de 15 Que dá 15, 15 Depois aumenta pra 25 O cogumelo E como vocês podem ver Também os cachorros Aqui tão bem animados Aqui da Da vizinhança dual Eles ficam bem felizes Aqui quando eu faço O vídeo É bico de barulho Maravilhoso Mas eu gosto Dos doguitos São meus amiguinhos O Dave também gosta Aqui Os zumbis não gostam Eles tem medo Eles acham que Os cachorros vão morder Os sabe Isso é algo Inacreditável Será que a gente consegue Ganhar recorde aqui Pessoal? Eu acho que sim Eu vou acelerar Gente Que Sobre a hashtag Sobrevivência infinita Vai deixando nos comentários Quantos Com hashtag Sobrevivência infinita Uau Olha Terminou de baixar O Plants Gente Que mensagem mais linda Olha Nós vamos ter o Plants Novo Novo entre aspas Novo no canal Nunca foi feito Nenhum vídeo dele No canal Então Estejam preparados Pois o Uau Vai ganhar de todos Os zumbis Na batalha For Batalha for quem mesmo? Deixa eu ver o nome Batalha for Knight Barvel Sei lá A minha pronúncia Não é perfeita Mas eu acho que é isso Eu acho que é isso Uau Você está falando Corretamente Uau Sua pronúncia Está ligeiramente perfeita O seu inglês Inglês É maravilhoso Uau Tu explica Explica bem E fala muito Tu é um bichão doido Mesmo Muito obrigado Pessoal Muito obrigado Pessoal Hoje Eu acho que Eu tento Fazer da melhor Forma possível Falar Oh Ganho um presente Ganho um presente Galera Que que é isso Minigames Unlocked Oh Não Minigames É minha parte preferida Também Eu sou muito Amelidoso No minigames Nossa Minigames É muito bom Se for difícil Eu gosto daquele lá Que é do aquário Eu gosto da Que martela a cabeça Do zumbi É muito bom Martela a cabeça Do zumbi Assim A gente Passar As raivas Do que os zumbis Faz a gente Passar A gente pega eles E destrói os zumbis É incrível É maravilhoso E os cachorros Gostaram também Muito bem Eu acho que podemos Entender bastante Disso Que os zumbis São derrotados Ah galera Acho que tá muito fácil Tá muito fácil Tá pedindo Tá pedindo Pra ter uma dificuldade A mais aqui O que vocês acham? Como é que a gente Dificulta esse gameplay? Hum Eu tô brincando aqui Mas o Plants vs. Zumbis 2 Tá baixado ali Acabei de baixar também Vamos ver como é que fica Esse gameplay Do Plants 2 aí Porque Vai ser complicado Eu acho que Vai dar super Ali vai ser difícil Sério Eu tô brincando Bastante aqui Mas ali vai ser difícil É chuchu Chuchu Mata todo mundo Chuchu Ah Esse chuchu É tão lindo É tão lindo É uma plantinha boa De graça Quase Negócio assim Quando a planta é boa É quase de graça Assim Assim Quentinha Maravilhosa Carrega rápido Super Tranquila Então vamos clicando Clicando E clicando E clicando Melhor planta do jogo Hashtag Chuchusalvador Chuchu É top Chuchu 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 Ela já tá me lembrando Sobrevênios infinitas Aqui Essa zelotética Que tá aqui Tá bem bonita Não tá não Brans Tá muito forte Vamos deixar com 3 filerão Vamos ver se a gente consegue Nem vou usar mais Não Talvez eu use cereja Usa essas coisas Mas Vou tentar deixar com 3 cerejas Ou 3 espareja de orvilha Por fileira Talvez não dê tempo Porque Tá começando a ficar muito rápido Mas vamos ver Vamos ver se vai dar tempo Vai dar tempo sim Vou deixar Ele ganhar tempo ali O O zumbi do balde Porque ele vai Atrasar nossa estratégia Aqui Isso é bom Deu certinho Na verdade dá sim Eu calculo errado Faz tempo que eu não jogo Antigamente eu tinha De cor na cabeça Eu calculo certinho Tempo que elevar Tudo Mas é uma questão De reacostumar Agora A final wave A horda final Hum Deu ruim Ali deu ruim Deixa eu usar um negocinho ali Porque Deu muito ruim Aqui embaixo Com certeza Eu não vou conseguir ganhar não Hum Não 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 Eu falei que ia ter 3 Não falei como Ah Se eu disparo a ervilha aqui De 3 cabeças Sério Eu acho ela muito ruim Não gosto dela não Assim não vejo muita utilidade Pra ela não Acho que ela é fraquinha Bom Pessoal Vou indo aqui Esse vídeo aqui tá bem cedinho né 8 horas também é legal né Esse horário aqui também E o próximo vídeo Não sei se vai ser de De qual planeta vai ser Do que vai ser Hum Mas Eu vejo vocês às 8 horas da noite E valeu É nóis E Fui Tchau 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 Tchau